Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vou estar dando continuidade aí a produção aqui de caminhos de mesas, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês aqui dois caminhos de mesa, tá? O caminho de mesa Letícia com cinco square, tá? Quem acompanhou o vídeo aí das bases viu que eu fiz oito caminhos de mesa, oito bases para caminhos de mesas, seis com três square e dois com cinco square. Então esses daqui é os maiores, eu vou estar fazendo logo os dois, tá? Para deixar pronto para poder fotografar. Vocês viram que ficou lindo os outros dois que eu fiz com três square, tá? Já vou tirar foto deles para poder estar postando e eu quero terminar esses daqui também para poder estar postando, tá? E antes de começar aqui eu vou pesar esse bordô aqui ó, que sobrou dos parzinhos de tapete, esse eu usei neles, vamos ver quanto que tem aqui para poder estar usando aqui no meu caminho de mesa, tá? Vamos ver se funciona aqui ó, eu ainda tenho 700 gramas, tá? Os 23 aí pode ser do cone, 700 gramas de barbante aqui, bordô para poder estar fazendo aqui o meu caminho de mesa, tá? E vou estar usando aqui nesse amarelo aqui ó, com cru, eu vou estar usando esse amarelo da São Francisco, é o amarelo ouro. Só que ele é o amarelo ouro gente, é bem clarinho, ele é um pouco escuro do que está mostrando aqui para vocês, mas ele não é aquele amarelo ouro assim que nem está esse aqui ó, tá? Dá para perceber aqui que ele é mais claro, mas eu acredito que vai ficar bonito também, tá? Então essa base aqui é o amarelo com cru e essa base aqui é o branco com o bordô, né? Então eu vou dar continuidade aqui à minha produção e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, mas já peço que você já deixe o like aqui no canal, tá? Se inscreve aqui se você não é inscrito, 60% das pessoas que assistem aqui meus vídeos não são inscritos, então se inscreve aí se você está assistindo meus vídeos porque você gosta. Então se inscreve aqui, não custa nada, ativa o sininho nas notificações todas, tá? Para poder o YouTube te lembrar dos meus vídeos quando eu postar. Esse mês de dezembro eu estou postando um vídeo de segunda a sexta-feira, às 15 horas da tarde, tá bom? E se você quer acompanhar minha rotina, tá? Eu tenho um canal de vlogs de rotina e eu deixo o link sempre na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Então é isso, vamos lá para aqui, para a produção e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês tudo como que ficou, tá? Oi gente, voltei aqui com os meus caminhos de mesa, os meus trilhos de mesa já prontos e olha só que coisa mais linda que ficou esses trilhos de mesa, gente. Nem coube aqui na minha mesa, a minha mesa é de quatro cadeiras, então ela não deu aqui na minha mesa. Esses daqui eu fiz com cinco square, igual eu falei para vocês, tá vendo? Ficou bem bonito, eu não sei se eu vou colocar pérola nesses daqui e deixar o do meio, eu não pensei ainda, não resolvi ainda, na verdade, né? Se vou fazer isso. Aí aqui ficou o amarelo com cru, ficou bem bonito e aqui branco com bordô, ficou lindo esse branco. Os dois ficaram bonitos, mas esse daqui ficou mais bonito ainda. Ó, nesse daqui eu coloquei esse bico viradinho assim, já nesse daqui eu coloquei o bico viradinho com picô, tá vendo? Eu não peguei ele por videoaula, eu fui fazendo de mim mesmo assim, sabe? De cabeça, olha só. Aqui quando eu subia para fazer as correntinhas, em vez de eu subir só três correntinhas, eu subia seis e voltava na quarta correntinha. Aí fazia um picô e depois fazia mais dois pontos altos, né? E virava aqui, ó, para poder ficar com esse picôzinho. Mas ficou muito lindo, ó. Não vou conseguir pesar para vocês, né? Igual, vocês viram que minha balança não está muito boa. Eu já troquei, gente, a pilha dela tem poucos dias, mas ela continua assim. E olha que eu cuido muito bem dela, viu? Mas é porque, não sei, ela está fraca mesmo. Mas eu vou trocar novamente, possa ser que a pilha que eu coloquei não seja tão boa, né? Mas eu vou falar as medidas para vocês, gente, tá bom? O amarelo, ele ficou com 1,58 de comprimento, 1,58 por 40 de largura, tá? 40 de largura aqui. Já esse daqui, ó, porque esse barbante do meio, o branco, é número 8, ele ficou com 1,62 de comprimento por 42 de largura, tá? Ficaram um tamanho muito bom, né? Eu acho que aqui ele vai dar tranquilamente para uma mesa de 6 cadeiras, vai ficar bom. Ó, vai ficar um tamanho bom. Já estão todos arrematados, ó. Já arrematei todos. Gente do céu, é muito ruim arrematar um monte de ponta de nó ao mesmo tempo. Eu tô com essa parte aqui, ó, do dedo, tudo doendo de puxar nó, sabe? De apertar a linha para poder o nó não soltar, né? Aí eu dou um nozinho e ainda coloco um pinguinho de cola ainda para poder não soltar. Como eu falei, tá tudo arrematado. Já coloquei a etiqueta também, ó. Olha só. Essa aqui é a etiqueta espelhada. Lá daqui em tela, etiquetas. Ai, não tá focando, gente. Ó, olha que linda. Ela tá com um pouquinho de cola aqui, ó. Que eu, sem querer, sujei o dedo na cola. E aí peguei aqui, mas depois eu vou limpar ela direitinho. Já costurei, ó, também. Tudo arrematado, tá? Essa aqui também tá toda arrematada. Mas eu não coloquei essa etiqueta. Essa mesma etiqueta que eu coloquei aqui, ó. Eu tinha colocado no amarelo, mas não realçou, sabe? Não realçou muito não, porque ela é meio amarelada. Tá vendo que ela é espelhada? Aí ficou meio fosca aqui, não dava pra coisar, pra ver, né? Aí eu tirei e coloquei essa daqui que eu tinha velha, que é da... Do Atelier Zebra, né? Que é aquela etiqueta que eu não gostei muito. Mas vou usar até terminar, né? Porque foi tão cara. Mas é isso, gente. Olha só. Eu achei que ficou lindo. Ele é super rápido, gente. Muito rápido mesmo de fazer. Econômico, tá? E fica muito bonito. Então, se você tá procurando aí um caminho de mesa, um trilho de mesa aí que seja rápido, fácil de fazer e econômico, tá? É esse daqui. Ele é muito, muito, muito fácil de fazer, muito rápido. E fica bem bonito mesmo. Eu amei esse modelo. Olha só. Tá? Depois eu pretendo fazer ele de outras cores. Quando terminar essa produção, eu quero, em 2022, começar uma outra produção com outros modelos e continuar esses modelos que eu já tenho, né, gente? Que não dá pra ficar pulando de coleção e não ter estoque de uma coleção que a gente já tinha. Então, é isso. Sobre questão de valores, gente. Eu esqueci de falar pra vocês no outro vídeo. Bastante gente me perguntou de quanto que eu vou vender. Ó, esse daqui de 5, eu vou estar vendendo ele de entre 80 e 90 reais, tá? Eu acho que tá um preço legal de 80 a 90 reais. Tá? Ele tem 1,60, igual vocês viram aí, ó. Tá? Eu acho que tá um preço bom. E os de 3, vou até pegar pra colocar aqui pra vocês. Eu peguei aqui, gente, ó. Esses de 3, de 3 squares, né? Eu vou estar vendendo ele a 60 reais, tá? Ó. Eu acho que tá um valor bom de 60 reais. Eu acho que tá bom, tá? De acordo com os meus cálculos, vocês viram aí que tava saindo a 7 reais, né? As bases. 7 reais e acho que 19 centavos. E agora com esse colorido aqui, depois eu vou trazer o cálculo pra vocês, tá? Eu vou só terminar de usar os cones que eu abri. Deixa eu colocar assim pra ficar um degradê bonito aqui. Eu vou só terminar de usar os cones, tá? Porque eu abri pra ver quanto que eu consegui fazer com um cone só. Tipo assim, ó. Deixa eu falar pra vocês. Esse vinho aqui, eu já fiz com ele. Não, um pazinho de tapete e já fiz esse caminho de mesa, tá? E ainda tem ainda dele, o bordô. Aí eu quero ver o quanto que eu vou conseguir fazer com um cone só. Que é pra eu dividir o valor, que foi 21 reais, se não me engano. Foi 21 reais o quilo. Aí eu vou dividir esse 21 reais pelas peças que eu consegui fazer com o quilo, entendeu? Aí eu vou trazer o valor pra vocês direitinho de cada peça, tá? De acordo com o que deu ali os cones. Mas é isso, gente. Olha só que lindo esse colorido. O vinho. É pra vocês se inspirarem aí, tá? Se inspiram nas cores aí e façam de vocês. Lembrando, gente, que dá pra fazer o square com a mesma cor, tá? Se você não tiver o mesclado, faz com a mesma cor que você vai usar aqui, ó. Usa aqui dentro que fica muito bonito. Aqui, por exemplo, aqui vocês usavam o bordô. Esse bordô fica bonito. Aqui dá pra usar o pink, ó. Que eu usei por fora. Usa aqui dentro, fica bonito também. Aqui também no laranja, a mesma coisa. E no amarelo, a mesma coisa, gente. Não se prendam a barroco, não, tá? Dá pra vocês fazer com a mesma cor. Fica mais econômico ainda. Muito mais econômico. Você fazer com a mesma cor e fica lindo também, tá? Espero que eu não tenha esquecido de passar nada pra vocês, tá? Mas se eu esqueci, vocês podem perguntar aí no comentário. Lembrando que tá bem corrido os comentários, gente. Eu consigo responder só à noite, tá? Na hora que eu termino de... Aqui os trabalhos, que o Melissa dorme. Aí eu tomo meu banho, deito. E aí eu vou responder os comentários de vocês, tá? Porque graças a Deus tem bastante comentário. Muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho, pelos comentários, por estar aqui, tá bom? Mas é isso. Se eu esqueci alguma coisa, vocês me perguntam. Que assim que eu puder, eu respondo, tá? E lembrando, se você gosta de vlog, de vídeo, de rotina, eu vou deixar o link do meu canal na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá, se inscreverem no meu canal de vlog. Eu não tô conseguindo postar bastante vídeo lá por causa dessa produção aqui, da correria da produção. Mas assim que eu terminar aqui, eu vou estar postando vídeo com mais frequência lá, tá bom? Mas mesmo assim ainda tô postando, tá, gente? Um por semana, dois. Mas eu não deixo de postar não, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí